Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, então, só dou uma passadinha pra avisar pra vocês que eu vou soltar um vídeo 6 horas da tarde. E, gente, eu vim falar pra vocês também que eu tô fazendo enquete no meu Instagram. No Instagram é Celina e Vitória. Só mais uma. Tem que ver qual que é o meu. Agora que a gente tem enquete, e eu vou fazer um vídeo de enquete. Então, eu tô postando bastante enquete lá, vai lá, comenta. Você esquece, vai escolher se eu vou de maquiagem ou não, qual é o esmalte, look, tudo, gente. Então, vamos lá. Ah, e já vai deixando seu like e se inscrever no canal. Nesse negocinho vermelhinho aqui, sabe? E, gente, meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo. E vai lá e me siga e volta aí nas enquete. Tchau!